Tira o stack né, que aí se rolar eu consigo limpar os stacks duas vezes, pode começar o boss, fica à vontade eu vou começar o boss, 3 em 2 em 1 e vai ali, é o seu Eu começo tomando os stacks Volkinheiser viu que tá perto ali Ae, tenta limpar no boss, foi Já sabe então Só vai xuxar 12 palas na PT Vou fazer isso aqui Querendo ou não com a nossa comp atual Tem muita pala, é, já tá ótimo, já tem muita pala na PT Zatrina, Ignis, Eu É, pode saltar Noas né Só que pra fazer esse boss aqui, eu não sei se o Ignis é Gente, não sei se eu experimento DPS, isso aqui a gente tá no site do planeta Aqui é DPS, check em O que é o boss? Quem é Rai? Me, em mim, em mim Move? Ah tá entendi, entendi agora Boaaa, bem vindo boss Th... 30 atrás, entendi agora Mecânicos boys Vou pôr no meio aqui, pôr um monxinha a mais. Pocadão, esse bracer proca muito pouco, velho. É porque ele tá 940, eu acho. Não, é... Tá procando uma miséria, velho. Assim mesmo, né? Se fosse tu, você ia ganhar coisa pra caralho. Não, mas o que é roubado é o ring aqui, mano, que... Doze Astral Power e eu reduzo... O cooldown do negócio aqui, mano, aí é forte, tá ligado? Eu buguei, ó. Tô castando parado. Você conseguiu castar andando? Você é pão demais, né? Puta que parada. Como assim? Tô castando parado. Tipo assim, não tá castando o Frostbolt. Ele não tá castando ou não tá fazendo animação? Cheguei do seu lado, então cheguei. Ou seja, tá igual você, só sua animação tá diferente. Ah, pera lá. É sério, eu achava que tinha acontecido alguma coisa sério. Não, ele só tá falando aqui. Pois é demais de espelar. É, valeu. Me espela rápido, me espela rápido. Eu, 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 eu. Ah, valeu. Ah, valeu. Ah, valeu. Ah, valeu. Qualquer coisa, se precisar tirar esse negócio, eu pulo aqui, ó. Tomo isso aqui e tiro com o negócio do mano. Antimax Shell também tanca. Yes. Alguém cortou. Eu cortei, eu falei que eu vou cortar. Ah, tá, tá. Mas eu gosto inteiro. Volken High, é pra chegar hoje aqui, Tomo. Tá. Todas as outras vezes ele tá nessa. Ah, vai dar uma parada nesse bloco. Acertaram um monte ali no... Puxa mais pra cada daqui, ó. Tem duas bombas. Ah, tá. Ah, tá. Não, deixa eu ver se eu me engano. Vai lá. Ai, 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 acorda ali, acorda. E o boss tá chato, hein. É, né. Não tem nada. Também é. Não, chato não nesse sentido. Chato de ficar mandando as bombas no melee, né. Ah, tá. Eu gosto de ir chato. Porra, né, mano. Mecânica patrante é complicado, né, velho. Meu Deus. Ah, que engenho. Fica de boi dentro da plataforma. Fazendo falta. Dentro. Só fala a bota, mano. Ficou de boa. Dentro da plataforma foi boa. Dentro da plataforma. Porque já sabe o que acontece se você cair, né. Uh. É só um abração falando comigo. Ai, velho. Fala o plau. Gente, passou... Passou... Passou com uns melego a mais ali. Passou com... Usando blazer que tá achando bonito. Ah, porque é instant cast. Eu já expliquei sobre esse brilho de instant cast. Você tá usando errado. E não vou explicar de novo, né. Não, eu não tinha nenhum nada procado. Tinha que eu tô vendo daqui o proc. Sorte, gente. A primeira vez que você usou, beleza. Segundo. O povo tá trolando. Ai, velho. O povo tá trolando. Gente, qualquer coisa o laser fica parado logo... Ou anda pra um lugar e fica parado. E a bomba. Nossa senhora. Aí. Link belo, verde e amarelo. Ele sempre tem esse aí. Esse começo sempre tá aí, velho. É. Esse aí sempre fica no mesmo lugar. É. Que engenho. Matando Godoy. Matou. Matou. Nossa, gente. Ai. Nossa, essa... Essa bomba, velho. Eu tô até com medo de passar agora, velho. Ai, eu caí no... Eu passei reto. Fica dentro da plataforma, Dk. Bem, não cancela. Não cancela, velho. Vamos ver se... Vamos ver se o DPS, pelo menos, bate, velho. Dk, tem monstros. Gente, não pula na cordinha vermelha. Nossa, peraí. Dá pra assistir daqui de baixo. O Warrior caiu, velho. Normal. Tamo acostumado já. Nosso tanque caiu. Não, caiu e desconecte. Ah, tá melhor que o Dk, então. Pelo menos foi pela mecânica. Vê, ele tá longe. Ele tá pegando dano? Não tá. Não, se cancelar ele... Por quê? O que acontece? A gente não consegue testar de novo? Oi, Dajin. Faz favor pra mim, Dajin. Conversa aqui, ó. Conversa de assombrações aqui, um puta. Aperta Shift J aí. Seta de novo a dificuldade do seu boss pra normal, fazendo favor. Repetir. Tipo, coloca lá na normal. Ok. Ó. Vai nas spells e vai lá no Confraglation e vê se tem mesmo ou não. Nossa, agora procou cada um. Procou o Star Surge e o Star Phone, né? Se tu for no... Se tu for no Overview, Dk, tu vai aí ver isso. Não, não... Realmente, no meu normal não tem. Lá tem no Overview, beleza. Só que na Spell não tem, porque o Overview é o mesmo pra todas as dificuldades. Não, não. Então, ele fala que tá... Que dá o Gerenitor, só que no Herói tu só quer a descrição do que ele é. O que acontece é que o Overview é o mesmo pra qualquer dificuldade. Ah, cê pega as spells do normal, não tem. Se vier assim, vai ser muito idiota. Só vai dizer, tipo, faça a primeira fase. É, as intermissions. É, tipo, faz a primeira fase e as intermissions, porque o resto é dummy. Gostou do vídeo? Então clica aqui embaixo pra você entrar no Patreon e apoiar a gente pra continuar fazendo esse conteúdo que amamos fazer pra vocês. Não se esqueçam também de ver nossos outros vídeos aqui em cima. E se você gostou mesmo, dá o seu joinha. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Se você não se inscrever, você não vai ver mais esta joinha.